Agora, toda semana, a gente vai falar de um destaque de audiência da TV, seja positivo, seja negativo. Então, eu convido-os a conhecer a vinheta do nosso novo quadro de audiência, que hoje vai estrear com uma bomba negativa de audiência. O destaque da audiência dessa semana foi a estreia do Arena SBT, programa de esportes da emissora, que estreou segunda-feira, bem tarde da noite, e conseguiu uma média arredondada de três pontos de audiência em São Paulo, deixando o SBT bem distante da Globo e da Record no horário. Um número bem ruim para uma estreia, ainda que os SBTistas estão dizendo não, é só o primeiro número, só o primeiro programa, ainda tem muito para melhorar, muito para se acostumar, tudo verdade. Mas eu vou falar depois, mais para frente, sobre essa estreia, o que eu achei desse programa. Fica aqui o registro dessa estreia muito ruim do programa de esportes. A mesa redonda, comandada pelo Benjamin Beck, e com a presença do Manu, que é um comentarista, dois ex-jogadores, Sinho e Sheik, e a presença especial do Tite, do Rio, dando uma entrevista para essa turma toda. Você ia falar, Chico? É mais um indício do que eu venho dizendo há alguns meses, que o brasileiro gosta da Globo e não de futebol. É só tirar o futebol da Globo que o negócio começa a desmoronar. Eu sei que a Débora vai ficar triste, sei que muita gente vai reclamar, mas, assim, os fatos comprovam minha teoria. É muito triste, mas é verdade. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, eu vou ignorar, mas eu vou voltar ao assunto que é o programa. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, que tem algumas mesmas redondas de futebol, e eu assistia bastante o Benja e o Mano já. Eles não conseguem organizar a fala. Eles falam todos ao mesmo tempo. É insuportável. Você quer ouvir a opinião, você quer ouvir a troca de ideias, você quer ouvir o debate. E eu acho que eles têm muito a acrescentar no debate, enfim, porque eles fazem isso há muito tempo. Mas eles se atropelam muito, eles falam muito um em cima do outro. O tempo todo é uma confusão, você não consegue ouvir nada. Então, isso me desanima também. Quero deixar essa crítica construtiva. E fora o horário, né? O horário muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Uau.